Esse sonho de ter o nosso CAL é uma coisa tão antiga. Eu comecei a ouvir falar no CAL na transição das décadas de 40 para 50, nos anos dourados, quando os nossos gurus sempre vieram do Rio Grande do Sul e o professor Edgar Greff, que tinha criado essa estudante, foi o diretor de arquitetura e fazia a parte da UNE também. O que eu esperava do CAL, o que todos nós esperamos do CAL, é que realmente o CAL coloque a nossa profissão nos trilhos. Enfim, existem tantas alternativas, tantas opções, tantas formas de a gente fazer esse trabalho, que, claro, eu sempre me propus aqui com o Haroldo, quando eu estimulei muito o Haroldo a ocupar essa função, eu também me oferecia sempre para atuar junto com vocês aqui. E eu queria reafirmar agora essa minha postura, lógico, um arquiteto de 80 anos, ele tem uma vivência que, não digo que seja importante, mas que, pelo menos, essa experiência possa ser oferecida no sentido de a gente procurar novos caminhos para resolver essas questões que me parecem básicas. Eu acho, por exemplo, que nós vemos a coisa da fragmentação do conhecimento, os especialistas que se criam, a falta de integração. Antigamente, havia muito mais integração entre os calculistas, entre os construtores, do que tem hoje. Hoje, a gente não se fala. O computador é uma peça incrível, mas é preciso também a gente se unir, falar. Acho que essa presença... E os arquitetos não têm mais esse contato com os construtores, com os instaladores, enfim, com toda a equipe. E a equipe vai se multiplicando. Hoje, a gente tem especialista para tudo. A medicina é a mesma coisa. Eu gosto sempre de estabelecer um paralelo com a medicina. Eu acho que o carro, para mim, é uma coisa importantíssima, mas muito importante mesmo. Você não imagina como eu me sinto realizado de estar aqui. Nos meus 80 anos, eu acho que é importante. É uma conquista formidável, sabe? Formidável. E eu acho que ela vai dar frutos muito importantes para nós. Eu acho que esse sonho do carro é um sonho que você sabe perfeitamente que nós alimentamos tantos anos, a minha geração, a geração mais antiga que está aqui. E eu acredito, tenho uma convicção enorme no carro. É uma convicção que sai de dentro, não é uma coisa... Acredito. E acredito que a gente vai prestar um serviço enorme com o carro.